Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Olive do canal Olive 6x08. Nesse tempo de desenvolvimento do projeto Cast Cross, eu encontrei um rapaz que também construiu um cast parecido com o que eu estou construindo. Vou apresentar para vocês o projeto dele. Esse rapaz é o Thiago do canal School of Road. Primeiramente quero agradecer ele por ter disponibilizado o material sobre o seu projeto. Obrigado Thiago. Vão ser semelhantes as formas de montar, as peças utilizadas e as adaptações feitas. Para deixar bem claro, eu não estou copiando o projeto dele. Só estou usando o projeto dele para mostrar para vocês que, por coincidência ou não, tivemos ideias parecidas para construir o carrinho. Projeto do Thiago, Cast Cross, canal School of Road. Aqui vocês podem observar que ele usou tubos para fazer o chassi, motor usado no motor estacionário, assim como também vou usar. Ficou uma estrutura forte. Fez algumas curvas no tubo, aparentemente está bem reforçado. Com tamanho bom o chassi. Fez suspensão dianteira, suspensão independente usando mordedouro de moto. Suspensão traseira também com mordedouro de moto. Colocou um eixo inteiro com suporte de coroa e suporte de disco. Exatamente as adaptações que eu irei fazer, pois tenho peças semelhantes. Olha aí, provisão. Usou rodas 08 de quadriciclo, cubo do gol. Olha aí a estrutura do kart, o kart quase pronto. Motorzão. A parte traseira do kart, o motor, o kit usando transmissão. A adaptação é para fixar a parte traseira onde vai o motor. Provavelmente é um motor 7HP. A diferença desse motor para o meu motor é que o motor dele é partida elétrica e o meu é partida manual. O kart já finalizado, botou um banco, centro de segurança, usou um embreagem centrífuga no motor, o volantezão. Botou um suporte ali para reboque. Fez uma pintura da zona boa. Ficou bonito o kart dele aí, a parte traseira. Os pneus não ficou bons, os pneus não estão bacanas. É o filho dele dando a volta no kart. O garoto tem a mãe de andar no kart, ó. Se garante. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Oliver CX08 E no canal School of Road, canal do Thiago. É isso aí, galera. Escreve, curta, compartilha e comenta. Valeu. Fui.